Olha, no último domingo, dia 27 de outubro, no Parque Selva de Pedra em João Alfredo, Cassiano Souza reuniu os Vigilantes. Ele é presidente do Sindicato dos Vigilantes de Pernambuco. A categoria está aqui comemorando, comemorando conquistas que aconteceram nos últimos dias. Cassiano, o que é que vocês estão comemorando aqui? Qual é a alegria que traz vocês aqui para esse momento? Primeiro eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a imprensa, agradecer a peruca, de modo geral, agradecer a família dos Vigilantes. Eu acho que é um mecanismo que a gente está fazendo nas bases de conscientizar o trabalhador vigilante e trazer ele para participar da luta. Nós estamos a exemplo agora, nós estamos com campanha salarial na rua, viemos numa vitória importante para a categoria, que é a aposentadoria dos 25 anos. Perdemos no Congresso, mas aí existiu uma luz no fundo do poço, no fundo do poço, no Senado. Fomos ao Senado, o Brasil se mobilizou no Senado e aí a gente conquistou, tá certo? Unanimemente por todos os senadores a lei que dá o direito ao Vigilante de se aposentar com 25 anos. Eu dou um exemplo em todas as entrevistas que eu faço. O Vigilante é feito jogador do futebol, ele quando chega aos 40, 50 anos, às vezes as empresas não querem que ele seja mais Vigilante. Então a importância dos 25 anos da categoria, ela foi fundamental. E aí uma das pessoas que brigou muito foi o senador Paulo Paim, cara. O senador Paulo Paim abraçou a causa dos Vigilantes, foi para dentro do Senado, conscientizou todos os senadores que nós somos uma categoria que trabalhamos em risco permanente. E aí nós saímos vitoriosos, tá certo? De dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado Federal, desculpa. E aí conquistamos a nossa aposentadoria especial. Está de parabéns os Vigilantes do Brasil. Então nós estamos, o transporte de valores, nós lutamos também pelos companheiros. Então nós estamos percorrendo todo o estado de Pernambuco para conscientizar mais o Vigilante dele estar próximo ao sindicato, participando da luta, porque uma luta histórica de 25 anos para a gente, ela foi sensacional. Parabéns os Vigilantes, parabéns Paulo Paim, parabéns a todos aqueles que ao lado dos Vigilantes fez essa conquista em defesa dos Vigilantes. A Confederação Nacional dos Vigilantes também, que foi um dos pilares da nossa luta, da mobilização por essa aposentadoria especial. Com as novas leis federais, imaginava-se que os sindicatos, as classes de categoria fossem ficar enfraquecidas. Mas me parece que algumas delas, como o sindicato de vocês, estão bem fortalecidas. É, o movimento sindical, os trabalhadores estão levando muita pancada, porque os empresários, na realidade, se uniu agora, elegeu um presidente que é dos empresários, e aí veio a reforma trabalhista só tirando direito nos trabalhadores. Nós queremos dizer aos deputados, a todos aqueles políticos, que a importância que nós somos trabalhadores. Então, cada direito, cada uma hora extra, cada uma redução de salário que se tira dos trabalhadores, isso está penalizando o povo brasileiro, está penalizando a família dos trabalhadores. Mas o sindicato dos Vigilantes é um sindicato de luta. O Brasil tem vigilantes de luta. E nós fomos para cima mesmo, mobilizamos a categoria e conquistamos esse direito, que já era nosso. Nós já estávamos aposentando trabalhadores há 25 anos. Então, seria uma injustiça muito grande a gente ver isso acontecer com esses pais de família, com esses trabalhadores que estão no dia a dia, trabalhando, defendendo o patrimônio que nunca vai ser dele. Nós somos vigilantes que estamos nas escolas públicas, nos museus, nos centros religiosos, nos bancos, no transporte de valores, no dia a dia, arriscando nossa vida. Muitos tombaram sem vida, defendendo um patrimônio que nunca vai ser dele. Então, nós vamos continuar nessa luta. Essa luta não parou. Vamos buscar mais conquista para a categoria, porque os Vigilantes são fortes. Os Vigilantes do Brasil se mobilizam e fazem greve, na hora que é para fazer greve. Vocês são, em média, quantos profissionais em Pernambuco? Nós temos em torno de 25 mil trabalhadores vigilantes em Pernambuco. Então, essa mobilização fortaleceu muito. Mas a gente manda um aviso para cada trabalhador, onde quer que esteja, Vigilantes, em banco, repartições, nesse estado de Pernambuco, se junte ao sindicato. Se junte a nós para a gente fortalecer ainda mais a nossa luta, porque a nossa luta se dá dentro do sindicato, mobilizado e organizado. 2019 foi um ano bom para vocês? 2019, a gente perdeu muitas coisas. 2018, 2019, a gente perdeu o direito que estava na legislação trabalhista. Mas 2019, para a gente, foi muito importante, porque a gente conquistou a manutenção da nossa periculosidade e da nossa aposentadoria especial. O importante disso tudo é que eles estão posturando uma nova legislação exatamente para os vigilantes, para que a gente não precise procurar o judiciário, para que a Previdência Social reconheça a aposentadoria dos vigilantes no momento que ele dá a entrada, porque é muito importante essa luta dos vigilantes do Brasil e os vigilantes de verdade de Pernambuco. Então, o Parque de Serra recebeu a categoria, a maioria deles aqui, para comemorar. Não entendi. Bom, você reuniu aqui parte da sua categoria para comemorar com os familiares esse momento que vocês se mostram felizes com essas conquistas, né? Eu acho que esse momento a gente tem que comemorar, é preciso. Vamos dizer, você é torcedor de Santa Cruz, eu sou do esporte, Chico é do Santa Cruz, então quando a gente vai à campa, a gente vai torcer pelo nosso time. Então, a gente está mobilizando os vigilantes do Brasil, fazendo o evento, encontrando e dizendo da importância. E mostrando aos vigilantes que nós temos senadores, nós temos políticos ainda, que têm responsabilidade, que às vezes estão ao lado do trabalhador. Paulo Paim foi um. Não é de Pernambuco, mas é um senador que é do Rio Grande do Sul e que abraçou a causa junto com a gente para defender a nossa aposentadoria. Por isso que nós estamos fazendo uma homenagem a Paulo Paim, por isso que nós estamos fazendo uma homenagem à Confederação Nacional e estamos fazendo uma homenagem também a todos aqueles senadores de Pernambuco que foram lá e dão apoio. O menino de Petrolina, Fernando Bezerra também, na luta, apoiou os vigilantes. Jarva Vasconcelos, o Humberto Costa também foi um cara que deu discurso em defesa dos vigilantes. Então, isso para a gente é um momento de orgulho. Então, a gente tem que agradecer essas pessoas. Agradecer primeiramente a Deus, mas a gente tem que reconhecer, tá certo? A importância dessas pessoas que naquele momento ajudou muito os vigilantes do Brasil. E Pernambuco está aqui. A gente está comemorando e está fazendo homenagem a essas pessoas que com muita luta, com muita determinação, ajudou os vigilantes do Brasil. Vigilante unido! Jamais que a gente está vencido! Eu não escutei, não. Vigilante unido! Jamais que a gente está vencido! Vem de cuia, companheira! É luta! É luta! É luta! Gonçalves Filho, ProEU e TV Notícia e Cultural FM. Amém! E authorities! Não eu estou respirando! Então, eu vejo o pessoal da internet! Obrigado.